Música Gente eu vou impar o meu fogão aqui, vou lavar os pratos Aqui a gente chama prato, em outro lugar chama vasilha Eu tava vendo agora em um vídeo dela e na Moraes ela tava falando de lava vasilha Em outro lugar chama lava luz, aqui a gente chama lava prato Aí eu vou passar esse cifre aqui, tá quase acabando o meu cifre Mês que vem, na próxima compra do mês eu vou comprar outro Aí eu vou passar esse aqui Querei também mostrar pra vocês também, gente Esse produto aqui, esse da Uau, eliminador de odores Isso aqui é muito bom, pra limpar a geladeira Tira odores mesmo, aquele cheiro de geladeira, desculpa o barulho, gente Cachorro latino, tem bastante cachorro nessa onda Esse eliminador de odores, ele tem a fragrância de hortelã, ele é muito bom Depois eu passo no fogão, ele tira a gordura também No fogão, na geladeira, pra limpar a geladeira, ele é ótimo Porque não deixa aquele cheiro de produto, cheiro de lavanda, essas coisas não Ele deixa aquele cheiro de hortelã e pra geladeira não vai ficar ruim, né Aí eu recomendo a vocês, ele também, ele é muito bom Eu sempre uso essa marca da Uau, pra multiuso Eu vou limpar esse meu fogão, minha pia tá cheia de prato Fazendo as coisas e vendo o vídeo de todo mundo Acho que dá pra ver a igreja, até a hora de ir pra igreja hoje Beijo pra Yolanda, Yolanda Teres Ivani Rodrigues É ótimo, esse é simples, gente Vou limpar também em cima do micro-ondas com ele e essa parte do armário aí também Uma cozinha pequena, humilde mesmo Vocês já estão acostumados a ver Esse meu fogão tá velhinho já, gente As bocas já, algumas já não estão pregando Coloquei pra lavar uma ali Vou arrumar a cozinha pra aspirar aí o chão Na cozinha eu vou passar só um paninho no chão Hoje não é um vídeo, não é um vlog de faxina não, mas um tapinha na casa Vou desligar aqui o som Tá ligado aqui no quarto Tem a raio da minha igreja que tava ali, gente Tocando Olha o barulho de televisão, ali o Yolanda tá assistindo Acompanhando esses jogos da Olimpíada Não paro muito pra assistir esses jogos, não, gente Nem templo também, né Vou passar por último agora Olha esse, o Yolanda já tá no lanche da tarde, gente Ele deixa bem cheirosinho, né Não vou me matar pra dar brilho nesse fogão, né Porque esse fogão já deu o que tinha de dar Mas limpinho ele fica Luzinha, com fogão bagunçado E a pia cheia, não dá não Colocar esse paninho, colocar outro Esse já tá sujo Colocar esse aqui Essa paninha tá com carne ainda Vou desocupar Pra lavar Essas louças aqui da mesa pra secar Um pouquinho aqui em cima da mesa Gente, eu uso os dois Detergente de prato e sabão Mas eu prefiro mais o sabão em pedra Pra lavar minhas vasilhas aqui Meus pratos, minha louça Agora eu vou fazer um comentário nesse vídeo Eu vou voltar a lavar meus pratos aqui Aqui pra lavar meus pratos Beijo pra Maria das Graças Que é a filha da Osana Oliveira Também fica na rola E esqueci do nome dela Na hora de mandar beijos nos comentários E esqueci do nome dela E aí E aí E aí Saio vendo um monte de gente, estou vendo a Giza agora. Essa água que estou usando é da caixa, tem que colonizar bastante. A gente não sabe se a água vai voltar mesmo. Essas águas são assim, de repente passa 2, 3 dias sem vinho e ferra todo mundo. Esse canal da Giza, dela e a família dela, meu Deus, são muito engraçados. É tudo bem natural. Tchau. Tchau. Até nessa panela, essa vasilha aqui com óleo, que foi de macarrão, eu coloco um pouco desse motrioso daqui, dentro dela, um detergente. Acho que vou colocar água sanitária também, não é, né? Deixei ela aqui perto de mim hoje. Hoje é quase o dia todo comigo, né gente? Já é 3 e 6. Comecei a gravar, era o quê? Umas 9 horas. Comecei a fazer as cores, depois amanhã chegou para fazer a unha e pronto. Nem tive tempo de conversar direito com as meninas do grupo do WhatsApp. Só dei um oi de manhã, um bom dia e coloquei aquele vídeo da resenha. Tô gravando com o celular com a câmera de manhã. Tô gravando com o celular com a câmera de manhã. Gente, porque o meu celular tem condições. Tem que dar um jeito de comprar um celular pra mim. Pra poder gravar minhas coisas. Tô dependendo tanto dos outros, né? Dos celulares dos outros. O celular do meu esposo é bom pra gravar, a imagem é boa. É só uma sequência de vídeo Pega uma pessoa Assim, vou assistir de um Aí começo a assistir dois, três daquela pessoa Pega em outro Vai dar tempo de ver todo mundo, né? Dá atenção a todo mundo que tá sempre no meu canal também comentando Eu tenho que estar vendo o vídeo dessas pessoas também Visualizando o vídeo dela E a primeira coisa que eu faço antes de assistir o vídeo É dar logo o like Pra não esquecer Clico logo no botãozinho lá Na mãozinha alto pra cima Então vou terminar aqui Vou dar um pause aqui no vídeo Porque senão vai ficar muito longo E eu vou dividir esse vlog em duas vezes Pra não fazer um vlogão Sem condições de subir esse vídeo Gente, já arrumei minha cozinha Passei um pano no chão Dessa vez eu passei pano mesmo De um pano molhado no chão Com essa duplinha aqui Essa água sanitária E esse Brilux e aqui Perfumes menina Esse aqui tem um cheiro ótimo E é bem em conta ele Ele não chega a quatro reais, né? Ele é dois Acho que nem três Acho que ele tava por dois e pouco de lavanda Ele é muito bom Esse Brilux e perfumes Ele é mais cheiroso do que o rosa Que eu tava usando Desculpe o barulho, gente Esse juizinho é uma benção Água sanitária e subluco Foi essa misturinha que eu fiz Botei no chão aqui Passei esse pano molhado mesmo aqui Meu fogão tá assim Só tá essa panela que tá com carne Vou deixar aí mesmo Porque já esquenta aí Essa louça aqui ainda vou guardar Não gosto muito de guardar louça não Não vou dizer, gente Não vou negar não Mas antes de fazer a janta Eu vou secar essa louça Pendurar aí Minhas panelas ficam aqui, ó Algumas, uma parte da minha esponela fica aqui Já lavei aqui, ó Só tem algumas duas A garrafa que eu já tava bebendo água E a tampa de um doce que ele tava comendo Louça aqui não tem mais pra lavar Só essas duas coisinhas E vou começar a fazer a janta Vai sujar novamente, né? Limpei aqui em cima do micro-onda Essa parte aqui de cima também limpei Essas coisas fica aqui em cima mesmo Aqui tá meu celular Tô vendo uma menina aqui Vou dar uma olhada de novo nos comentários Pra encerrar o vídeo, né? Porque já tá longo demais já Vou dar um pauzinho ao vídeo dela Beijo pra Lana Kelly Que é do grupo também do Zap Cristiane O Cis Soares Deixa eu ver, gente Muito bom ver muitos comentários Pegar meu celular pra ver se O nome das meninas Quatro grupos, gente É difícil estar interagindo com os quatro grupos Do mesmo jeito Eu trabalho, tem um canal da Vicky Santos Também Beijo pra Vicky Beijo pra Si também Vou dar uma olhada aqui É a Lana mesmo A Lana Kelly Beijo pra ela A Lana Kelly O nome dela é a Lana Kelly É do grupo do Zap Diz que tá mandando beijo Pra as meninas gravando aqui Beijão Deixa eu ver Tem muita gente que eu não mandei beijo ainda Todo mundo merece minha atenção Beijo pra minha amiga também Teca para mães guerreiras Tem duas filhas Aliás, tem quatro filhos ela Mas sempre as duas que estão aparecendo É a Mica e a Manu Ela tem canal Gente, é vizinha aqui também Do mesmo de Recife também Teca para mães guerreiras Dá uma passadinha no canal dela também Esse comentário aqui em cima Ninguém conhece O Ilda Silva É o William Beijo pra Luvariedades também Linda, tem canal Bete Monteiro também Beijo, amiga Beijo pra Lavínia Marciano A Rizoneia Fernandes Que mudou o nome do canal Agora é Cantinho RB Morena e seus filhotes Ivani Rodrigues Beijo Já mandei pra Harmonia Pra Amanhã Fabiola Morena Barbosa Beijo Tá no VEDA também, viu gente Todo dia tá postando um vídeo aí do VEDA Vamos lá conhecer o canal dela também Ótimos vídeos Patrícia já mandei Tiana e Silveira Beijo Vou divulgar seu canal Ela tá dizendo aqui Divulga o meu canal Divulga o meu também Esse é meu vizinho A gente tá no portão dele, gente Desculpa aí o barulho Tiana e Silveira Vou divulgar o seu canal também Viu? Todo mundo tá na lista aí, gente Vai ser divulgado também Cadê? Meu Deus Canal Entre Amigas Beijo Disse que me acompanha desde o comecinho Obrigado pelo carinho A Yolanda Teles Beijo Baifa Marques Beijo também, amiga Vanessa já mandei Marilisa Rodrigues Beijo, amiga Maria José Gomes Beijo Maria Paulino Também Beijo Tem muita gente aqui comentando, gente Agradeço muito de coração Fiz muita amizade Depois que eu entrei nesse meio do YouTube Muito bom Conheci muita gente Maura Maria Beijo Cadê pra Mateus Querem Germina Ela disse que gostei de tu, mulher Que bom Graças a Deus Márcia Chagas Beijo Chile Mandei É vendedora da Jequiti Beijo pra você Seja bem-vinda no canal Maria Santos Acho que é minha amiga do trabalho Que já saiu de lá Mas ela tá acompanhando aqui Sempre dá uma passadinha no canal Beijo Maria Santos Deus te abençoe, amiga Renata Nascimento Também Beijo, amiga Beijo pra todas aqui Que estão no canal Comentando E os homens também Armin Lúcia De novo Thaís Oliveira Beijo Vicky Santos Beijo Beijo também do grupo do Zap Mandei beijo agora Quase agora pelo Zap Também Ai como é difícil gravar vídeo aqui Gente Ah é Paula Germani Gente Ela de vez em quando dá uma passadinha no meu canal E comenta meus vídeos Beijo Paula Germani Ela deu uma super força no meu canal Agradeço de coração E agora 26 ginastas brigam pelas 10 Isso foi isso aí gente Mais um vídeo no canal Aqui gente Agradeço Vocês são demais Muito obrigado Pelo carinho mesmo Obrigado por estar sempre comentando aqui Agradeço Aqui é mais droga aí Sempre que der uma vez na semana Eu tô gravando Gente Obrigado mesmo O William tá segurando aqui pra mim Que eu sou meio Eu sou ruimzinha pra gravar vídeo Eu mesmo assim Filmando Segurando a câmera No celular Obrigado mesmo Vou mandar também Beijo pra Cíntia do canal E assim é a minha vida Beijo Cíntia Ela sempre tá comentando aqui quando dá Naíma e Cláudio Amado Santos Beijo Deixa eu aproveitar né O William Dá mais um beijinho aqui né Aproveitar que o William tá em casa Não teve jogo Graças a Deus não teve Grande foi o livramento E não ter tido esse jogo hoje Pode falar William Pode claro Ele disse que teve Ligaram pra ele Disse que não ia ter o treino do futebol dele Porque teve tiroteio perto lá do campo Do campo que eles treinam Graças a Deus né gente Ficou o livramento Graças a Deus que não teve Espero que não tenha acontecido nada grave com alguém né Beijo também pra mãe coruja Viviana Queiroz Beijo Pérola Negra também Beijo Ana Cristina Ana Cristina Zacarias Ana Cristina Zacarias Essa daqui William Ela sempre tá aqui no canal comentando Sempre desejando coisas boas pra gente Ana Cristina Zacarias Beijo Amiga Eva Pereira Michelle Alves Silva Beijo Gilberto também já mandei Gilberto é um amor de pessoa né gente Sempre tá aqui comentando no canal Todo mundo eu vejo ele aí passando e comentando Camile Saço Beijo É nova aqui Tá começando Tadê também Tadê também Já mandei pra Mel Tanaka Isa Vultão Beijo Tem bastante gente aqui Graças a Deus Aline Maiara Beijo Amiga Tistag e Avice Ela quer um tour pela nossa casa Olha Da fachada até o chundo Eu disse que em um minuto eu faço um tour nessa casa aqui Tão pequena que é Mas se ela pedir vai ter Vamos ver aí um dia aí pra eu ir gravar Beijo Aline Maiara Neia Menezes também Beijo Lavínia mandei Morena já mandei Valdirene Muita gente aqui que eu já mandei Marion Ferreira Mandei Beijo Marion Bye Beleza Feminina Beijo Que é o canal da Lidiane Azevedo Beijo pra Júlia Rosa Silva Daniela Soares também beijo Cosma já mandei Viviane Pedro Dicas beijo Adriana Silva beijo Briana Silva também uma fofa Sempre tá aqui comentando a gente também Vida de Rainha do Lá Ótimo o vídeo dela Tô começando a assistir Tô gostando de todos Beijo amiga Cristiana Almeida beijo Cirlene Santana beijo Ju Carla Ju Carla Beijo também Diz que ia fazer o queijo também Patrícia Matos beijo Milana Pombel Beijo amiga Adriana Vejalão também já mandei Foi isso aí gente Já mandei pra um monte de gente aqui Beijo No próximo mando mais Quem não mandei ainda Beijo de coração Agradeço a todos pelo carinho Obrigado pelo Vou ter acompanhado até o fim esse vlog Eu acho que vou dividir em duas partes esse vídeo Porque tá enorme Vai ter que juntar um monte de coisa e editar Quem edita meus vídeos é meu esposo Meu filho e meu esposo Me ajudam a gravar Sempre quem faz edição dos meus vídeos É o meu esposo Aquelas capinhas Aquelas aberturas Vinheta Sempre Obrigada Agradeço a todos de coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo gente Beijo gente